Bom dia para você, boa tarde, boa noite, não sei que horas você estará vendo esse vídeo. A grande dificuldade que nós temos no mundo de hoje são as convivências, os relacionamentos, a dificuldade que temos de conviver com as pessoas, de aceitar os outros como eles são, já fiz vídeos que falam sobre isso, mas é sempre bom e importante relembrar essas coisas porque nós às vezes não sabemos como lidar com isso, porque se nós formos eliminando todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, nós vamos acabar ficando sozinhos. Então qual é a grande, qual é uma das grandes soluções, qual seria uma das medidas a serem tomadas em situações assim? É, você com certeza, você tem cego, tem muro na sua casa, né, no seu sítio, onde você mora, etc. e tal, você deve ter isso, que separa a sua propriedade, separa o seu pátio, ou coisa assim. Então, num vídeo que eu gravei, fala sobre os limites. Vamos dizer que seja o limite, então, que existe entre um vizinho, né. O que eu quero trazer nessa mensagem de hoje? É que nós podemos nos aproximarmos das pessoas, tipo assim, um vizinho, até o seu muro ali, conversar com ele, se debruçar sobre a cerca, se debruçar sobre o muro, conversar com a pessoa, conviver com as pessoas. Às vezes, nós podemos nos colocarmos apenas no sentido de chegar até ali e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão, tudo bem, e ficar nisso. Nós, às vezes, sentimos que não há condições de nós cruzarmos os limites que separam as divisas que existem entre nós, entre os muros, entre as cercas, para nós vivermos em contato quase direto com aquelas pessoas que fazem parte da nossa vizinhança, fazem parte do nosso contexto de vida. Então, o nosso relacionamento também, mais ou menos, trazendo uma analogia, trazendo uma comparação, é mais ou menos isso. Para nós não ficarmos indispostos e ficarmos de mal, como se diz, com todo mundo, nós ficarmos nos ausentando, criando bolhas para nós vivermos somente dentro delas, sem o convívio, sem a presença de ninguém, é nós nos afastarmos daquele que o Criador gerou. Podemos pensar bem assim, poxa, mas se o Criador gerou, essas pessoas, às vezes, não estão dentro dos padrões que o Criador estabeleceu, suas normas, seus mandamentos, seus preceitos. É, na verdade, às vezes, muitas pessoas, infelizmente, a grande maioria hoje, a grande maioria hoje, se esqueceu de seguir essas leis, de seguir esses mandamentos. É por isso que o ser humano está um tanto quanto perdido, não sabe o que rumo tomar na sua vida. Por isso que muitas coisas estão dando errada nas pessoas, por isso o grande número de enfermidades nas suas pessoas, porque elas vão adoecendo na alma e depois o corpo sofre, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido. Então, as pessoas, nós somos iguais perante o Criador, mas nós não somos iguais perante os conhecimentos, nós não somos iguais perante as nossas aquisições de elevação, com relação à vida, né, de pessoas que estão tanto quanto muito mais elevadas que eu e a gente também, a gente tem que se colocar no patamar que a gente está. Às vezes, não, eu creio que nós não devemos nunca nos rebaixarmos. O que é rebaixar? É nós descermos degraus abaixo para nós ficarmos ao nível das pessoas para viver que nem elas. Mas não, nós podemos, sim, abaixarmos nossos ouvidos, descer o nosso entendimento para compreender essas pessoas, deixar que elas vivam dentro daquele contexto que elas escolheram, dentro dos ensinamentos, talvez errados, que elas tiveram, das posições invertidas que tiveram com relação ao conhecimento de tantas coisas que regem o mundo. Mas nós não podemos nos isolar das pessoas, não podemos deixar de estar perto dessas pessoas, viver com essas pessoas. Como eu já fiz em vídeos anteriores, né, não estou querendo ser repetitivo aqui, nós não podemos conviver, nem devemos conviver com pessoas que nos fazem o mal, que nos trazem coisas ruins, que tornam nossa vida, nossa aula, um tanto quanto tóxica, né. Porque se você viver num lugar, nos outros cheios de fumaça, algum dia seus pulmões vão. Não vou aguentar se você viver desregradamente, com certeza, o seu corpo também não vai aguentar. Então, os relacionamentos, nesse sentido, para nós não nos ausentarmos totalmente deles, nós devemos entender, ter esse conhecimento de entender as pessoas, ver os graus das suas deficiências, sentir que elas não, infelizmente, ainda não cresceram, elas não tomaram uma posição na sua vida com relação como viver bem, viver tranquilo, em paz, né. Já tive vídeos que eu comentei sobre isso, né, e digo para ti também, né, que para a gente viver bem, viver tranquilo, viver em paz, nós não precisamos ler muito, faça as contas para você ver aí. A gente já estava pensando, né, que as pessoas gastam, ganham o seu dinheiro, né, e dizem, poxa, mas não sobra nada. Essas pessoas gastam muito, em porcaria, em bobagem, né, compram uma coisa aí que não tem cabimento, poderia suprir suas necessidades básicas e simples, mas elas são elas. Nós ausentarmos delas não dá. Nós pularmos o muro para conversar com o vizinho que não tem o mesmo sentido que nós, não é possível. Nós cruzarmos, infelizmente, as telas ou as cercas que nos separam também não é uma grande pedida. Então, nós devemos nos manter filhos do Criador, filhas do Criador, tendo esse entendimento, buscando sempre a nossa direção, o nosso norte, o nosso modo de como encarar a vida através da palavra do Senhor. Tem a Bíblia Sagrada, né, as Escrituras, né, ali nos dá todo o norte, tá tudo ali, não precisa nós nos preocuparmos com nada. Agora, vamos respeitar aquelas pessoas que ainda não entenderam isso, não têm esse conhecimento, ainda estão perdidas em seu conhecimento, e assim nós podemos visitar elas. Às vezes, quando há vizinhos ou pessoas que nós não podemos nem dar um bom dia no corredor de um prédio ou nas divisas das nossas cercas ou dos muros que ainda, infelizmente, nos cercam, que a gente possa fazer essas visitas, então, em oração. Mas, gente, nós não podemos nos ausentar das pessoas porque seria em vão o nosso conhecimento e assim seria nulo o nosso entendimento. Muito obrigado, desejo para ti e toda a tua família fiquem sempre na paz.